Eu queria me esconder um dia desses, no cantinho dos seus olhos vou nascer Uma lágrima rolando em seu rosto, pra molhar o seu sorriso ao me ver Eu queria revirar seu pensamento, pra fazer seu corpo desejar o meu Ser a força que de amor te deixa dor, pra te ouvir e pedir que eu seja sempre seu Quero ser o vento forte em seus cabelos, a saudade apertando o coração Quero ser o pensamento mais ardente, em sua boca, no redor e no batom Se for noite e calor eu faço chuva, pra molhar seu corpo quente e sobra muito Nessa hora tiro um lindo de estrelas, viro flores e perfumo seu jardim Quero ser o ar e frio do seu corpo todo A mordida na maçã que não se esquece o rosto Um beijo que te deixa foda, que te molha a boca Quero ser o amor, quero ser aquela coisa que te deixa morrer Quero ser o vento forte em seus cabelos, a saudade apertando o coração Quero ser o pensamento mais ardente, em sua boca, no redor e no batom Se for noite e calor eu faço chuva, pra molhar seu corpo quente e sobra muito Nessa hora tiro um lindo de estrelas, viro flores e perfumo seu jardim Quero ser o ar e frio do seu corpo todo A mordida na maçã que não se esquece o rosto Um beijo que te deixa foda, que te molha a boca Quero ser aquela coisa que te deixa louca O que é que te deixa foda, que te deixa foda, que te deixa foda, que te deixa frio do seu corpo todo